Olá, começa agora o quadrado da questão, a cada edição, um novo tema e um novo conhecimento em 15 minutos. O programa de hoje vai tratar de um tema bastante porém, a homossexualidade. O nosso convidado de hoje é o ativista social e organizador da Parada da Universidade de Curitiba, Marcio Marites. Olá, realmente obrigada pela sua presença, mas atualmente a mídia está dando mais abertura, espaço a esse tema, a homossexualidade. E tem divulgado a causa sobre diversos horários. O que você acha que precisa ser feito para acabar com o preconceito? Bom, além da visibilidade positiva, que a mídia tem colocado, como você falou, nós precisamos de aprovar leis que garantam os direitos da cidadania de pessoas lésbicas, gays, intersexuais, travestis e transexuales. No dia 17 de maio, é comemorado o Dia Internacional contra a... o Dia Mundial contra a Homofobia. E no dia 19 de maio, agora, aconteceu a primeira marcha nacional contra a homofobia em Brasília. Qual que é a contribuição desses eventos cotidiano das pessoas que são homossexuais? Sim, veja bem, são grandes avanços, não? Com essa marcha, nós conseguimos mobilizar todos os 26 estados e o Distrito Federal. Foram 44 ônibus de todo o país e nós conseguimos marcar audiências. Assim, já realizamos audiência com 14 ministérios. Isso é um grande avanço. E o que disso muda sendo na tua vida como pessoa no seu cotidiano? Bom, pra mim, não influencia muita coisa. É sempre o segmento LGBT como um todo, né? Nós, com 14 agências, com ministérios, nós estamos conseguindo pautar, implementar o Plano Nacional de Combate à Homofobia, que é fruto da Conferência Nacional LGBT. Recentemente, um jornalzinho chamado O Parasita, feito por estudantes de farmácia da USP, estimulava a discriminação e agressão a homossexuais. E, ao mesmo tempo, que está vendo toda essa campanha que a mídia está divulgando ao preconceito, né? Também tem pessoas que se rebelam. O que você acha que precisa ser feito com esse tipo de ataque? Veja bem, nós estamos falando da academia. São alunos de farmácia, estão dentro da academia, já são e serão formadores de opinião. E nós temos que acabar com esse tipo de intolerância, de preconceito, de discriminação, principalmente dentro das instituições de ensino. E o Uganda, o país africano, está cumprindo um projeto de lei que decreta a pena de morte para quem for declaradamente homossexual. Isso não é exceção. Naquele continente, muita gente é discriminada e muita gente, muitos, muitos países ainda aplicam a lei severamente. Como que você, diga, como que você pode dizer pra gente que isso afeta a sociedade gay do Brasil? Olha, já ali na África, na Ásia, nós temos oito países que já penalizam a homossexualidade com a pena de morte. Nós temos aqui na América Latina e Caribe alguns países que a pena é prisão para quem se declarar publicamente homossexual. Nós não vivemos uma realidade muito diferente. Aqui no Brasil não tem pena de morte pra nada, mas nós, lésbicas, gays, bissexuais, homossexuais, convivemos com a morte de dia a dia. E no ano de 2009 nós tivemos 198 homicídios que foram causa de homofobia, que foram só em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. O Brasil, ele está no topo da lista dos países que violam os direitos de LGBTs. E mais um país aprovando a pena de morte pra homossexuais pode ser uma influência muito negativa pra gente aqui do outro lado do Atlântico, mas que já vivemos uma realidade cotidiana de violência de civilização. No BBB10, o ganhador do reality show, Marcelo Dourado, transmitiu a imagem de uma pessoa homofóbica. E como que você analisa esse comportamento que foi apoiado pela mídia? Foi apoiado pela mídia que muitas vezes é muito perversa e foi apoiado também pela sociedade. A gente pode continuar isso com o resultado do Big Brother. Ele foi o campeão. Isso ainda é reflexo de uma cultura machista, heteronormativa, que não aceita o que é diferente, que não aceita aquilo que está dentro de um modelo de família que foi imposto pra sociedade. Muitas pessoas acessiam a homossexualidade com promiscuidade. Como que você acha que pode ser um estilo transistemológico? Bom, isso vai depender de cada pessoa, né? A homossexualidade, assim como a heterossexualidade, ela não tem uma explicação científica. E também não existe nenhum dado científico que indique que as pessoas homossexuais são mais promiscuas. A promiscuidade não tem nada a ver com heterossexualidade ou com homossexualidade. É de cada indivíduo. No mês de abril, o STJ, o Espírito Federal de Justiça, decidiu manter o registro de adoção de duas crianças para um casal gay. Qual que é a sua opinião sobre a união estável e o segundo dia a você? Olha, nós, o mais rápido possível, o Estado brasileiro, o judiciário já vem fazendo isso, temos jurisprudências aí pelo Brasil inteiro, mas nós precisamos reconhecer, o Estado brasileiro precisa reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos pelo menos 78 direitos civis que são negados, como agora compartilhada, como a sucessão, direitos previdenciários, a união de renda para participar de programas públicos e privados. Nós precisamos, de fato, que a união entre pessoas do mesmo sexo seja reconhecida. E a adoção, ela vem ao redor de tudo isso. Dois homens ou duas mulheres podem criar uma criança, dá amor, dá carinho, dá afeto, dá um lado decente, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E você acredita que a sociedade está preparada para receber esse tipo de situação? Que a criança anotada vai saber se defender os preconceitos mínimos para ela? Bom, já existe, a gente pode pegar, nós podemos citar a escola como exemplo. As crianças já só afrem bullying por serem obesas ou por serem negros ou por usar uma roupa diferente. Não vai ser a questão da orientação sexual dos pais que vai ser um fator que vai mexer com o emocional da criança e possam causar qualquer outro tipo de constrangimento. Até 1993, a homossexualidade era considerada como doença e, portanto, se chamava homossexualismo, com o sufixo "-ismo". Você pode explicar para a gente como que houve essa desqualificação? A história da homossexualidade na humanidade. Primeiro, a história nos coloca, nós, elizabeths, como pecadores. Então, na sequência, nós passávamos a ser tratados como criminosos e, por final, fomos tratados como estupro, como duendes. E agora, em 1993, no dia 17 de maio, muito recentemente, se a gente for ver na história da humanidade, tem muito pouco tempo, que a Organização Mundial da Saúde tirou do síndio do Código Internacional de Doenças a homossexualidade. Isso faz toda a diferença, porque, assim, a ciência impede que profissionais, como, por exemplo, psicólogos e psicólogas, tratem a homossexualidade como se fosse doença. Isso é um grande avanço. Não há sinal que identifique a orientação sexual de uma criança. Porque a criança, menino de quatro anos, por exemplo, brinca de boneta e uma menina de carinho, que isso vai dizer que, lá na frente, elas podem ser gays. O que você acha que provoca esse comportamento heterossexual? Como você avalia isso? Veja bem, é mais um dado dessa cultura machista e até normativa que nós vivemos, né? Que bola é de menino, boneca é de menina, rosa é para menina, azul é para menino. E, no fim das contas, são estereótipos que são criados para reforçar uma cultura machista. Nós temos aí mulheres heterossexuais trabalhando na engenharia civil, trabalhando com mecânica, assim como temos homens trabalhando com decoração e com outras profissões que seriam, no dito popular, profissões mais sensíveis, que são próprias para mulheres. A profissão, identificação com cores ou com objetos ou com brinquedo, não determinam a orientação sexual, identidade de gênero de ninguém. Tudo aquilo que é novo, que as pessoas não conhecem, a sociedade não conhece, precisa ser do outro lado para que as pessoas aceitem. Você concorda com isso? Bom, é dessa maneira que acontece. Eu não concordo com isso, mas infelizmente ainda é dessa maneira que acontece. E como que você acha que a homossexualidade é determinada? É pelo meio? Como que você sinta as suas ideias? É se descobriu gay? Bom, desde sempre. Eu sempre soube que eu tive atração com meninos, eu nunca tive culpa, nunca sofri, não tive nenhum tipo de culpa por conta da minha orientação sexual. Eu sou um privilegiado, porque a maioria das pessoas que eu conheço se culpam porque são de famílias evangélicas, fundamentalistas, ou de pais que são muito rígidos, que têm uma cultura muito heteronormativa. Eu não sofri esse tipo de problema, não com a minha vivência. Eu tive uma aceitação muito bacana por parte da família. Minha mãe sempre teve um relacionamento muito sadio com pessoas gays, lésbicas, trabecistas, transexuais, e eu nunca tive nenhum tipo de problema desse tipo. E a construção da identidade de gênero e da orientação sexual não tem explicação, assim como a heterossexualidade. O que eu creio é que nós já nascemos dessa forma. E quais foram as mais dificuldades que você, como defensor dos direitos humanos, enfrentou até hoje? Bom, eu tive grandes dificuldades das forças armadas quando defendíamos a permanência de alguns gays que foram expulsos do exército da marinha. E ainda tenho muita resistência, não por conta dos gays e da lésbicas, mas pela defesa da cidadania das travestis transexuais, que são muito mais marginalizadas pela sociedade. E você que vive com outras pessoas como travestis lésbicas, quais são as mais dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia em preconceito? A dificuldade no mercado de trabalho, no caso específico das travestis transexuais, a invasão escolar é um lugar que tem incisos absurdos. A travesti transexual, quando ela se descobre travesti transexual e começa a fazer modificações no seu corpo, ela tende a invadir a escola. Ela sucumbe, não aguenta pressão, preconceito, discriminação e normalmente a travesti não consegue nem acabar no seu fundamental. Isso é uma maneira muito grande que a sociedade põe para essas pessoas. Eu tenho uma frase aqui, dita por Leonardo Mitrovic. Quando ele estava no exército, me deram uma medalha por matar dois homens e me dispensaram por amar um. Como que você avalia essa frase? Bom, essa frase é a realidade nua e brua do jeito que ela é. Nós homossexuais, gays, transsexuais, independente da orientação ou da identidade de gênero, Ainda temos muito, temos que a todo tempo estar provando que temos qualidades para minimizar que estou no preconceito e da discriminação. A gente não sofre preconceito e discriminação dentro da instituição de ensino, no trabalho ou dentro da família. Nós temos que ser super humanos. A todo instante está provando que somos os melhores alunos, que temos um comportamento mais adequado. Enfim, é uma dureza, mas faz parte do dia a dia. Agora, para finalizar, uma curiosidade do pessoal de casa. Você pode diferenciar drag queen, travesti e transexual? A drag queen é um artista, uma pessoa que faz performances, é homem, nascendo biologicamente homem, que se veste de mulher apenas para fazer apresentações. Pode ser gay ou não? É um artista. A travesti, ela é aquela pessoa que nasceu biologicamente com sexo masculino, mas tem identidade de gênero feminino, se veste como mulher, transformou o seu corpo, mas consegue conviver bem com a sua genitária. Já a transexual, ela é neurodiscundante. Ela nasceu com sexo biológico masculino, mas ela é mulher reconhecida pela ciência. Até por isso que o SUS, sistema único de saúde, agora reconhece a transexualidade e financia a cirurgia para mudança de sexo. Márcio, obrigado pela tua presença. Nós aqui agradecemos e estamos à disposição. Você assistiu o quadrado da questão. Programa sobre curiosidades da ciência. Tudo em 15 minutos. Não perca a nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.